Hum, será que esses lançamentos são realmente bons? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui você cheirosa ou cheiroso aqui na Gato da Noite Perfumes. Eu sou o Rogério e hoje nós vamos falar sobre três grandes lançamentos que é o da Avon, o da Boticário e o da Natura para o Dia dos Namorados. Mas primeiramente nós vamos falar exclusivamente sobre o mais novo flunker da linha Love You, que é o Love You Date Night. Nesse frasquinho, gente, bonitinho. Eu amei de verdade, não vejo a hora de trazer ele aqui para vocês. Eu já conheci ele, como vocês já sabem, lá no Instagram. Quem me segue lá no Insta e assiste os meus stories, né, teve acesso a mais informações antes mesmo de sair a pirâmide olfativa. Então se você tem interesse de conhecer mais lançamentos, detalhes, tudo acontece lá primeiramente, então segue lá. Mas mais detalhes mesmo sobre fragrâncias e perfumaria e dicas é mais aqui. Então segue aí nos dois lugares, aqui no YouTube e lá no Instagram, beleza? Bom, o que nós podemos falar sobre o Love You Date Night? Gente, que fragrância gostosinha. Na minha opinião, sendo a melhor dos três. Ele, segundo a Avon, é o mais intenso. É um floral frutadinho, tá, gente? Ele possui como base a cereja, né, e a rosa. Então assim, já por si só, eu falei, gente, esse perfume realmente é bastante romântico. E vem com uma proposta, digamos que ao mesmo tempo sensual, ao mesmo tempo romântica. E eu gostei dessa ideia. Então eu adorei a fragrância, mas com certeza eu vou querer testar aqui com vocês, aqui, ele como perfume, né, gente? Como dentro do frasco, né? É o Crisca Romance. E o que esperar dessa fragrância, gente? Porque ele vem com uma nota especial que é de chocolate. Mas um chocolatezinho assim puxado, mas para o moranguinho. Bom, eu confesso para vocês, assim, que eu já amei já logo de cara. Por quê? Vocês tiveram acesso ao lançamento aqui que eu postei aqui para vocês, que foi o Egeo Shockberry. Todo mundo amou aquele perfume. Inclusive, é um dos perfumes mais comentados que tem na Gato de lançamentos. Infelizmente, é edição limitada, gente. Então em algum momento ele vai sair. Então assim, saber que o Crisca, mais ou menos com essa pegada, também vai chegar para o portfólio de perfumaria. Então já nos diz muito sobre a falta que o Egeo Shockberry vai deixar, né? A gente pode ter aí, pode se contentar com o mais novo Crisca Romance, né? Gente, eu deixei aqui o melhor por último, que é o Coffee Woman Seduction Toach. Ele vem nesse vidro maravilhoso, todo vermelho, bastante provocativo, né, gente? Convenhamos. Então, ele vem justamente com o seu parzinho, né, que é o Coffee Woman Seduction Toach, né? Que é uma linha feita para o público masculino e para o público feminino também, né? Então, nós não sabemos muito ainda sobre a pirâmide olfativa do Coffee Woman Seduction Toach. Mas assim, gente, só pelo frasco a gente já sabe já que é um perfumacinho maravilhoso. E o que podemos saber dele é que ele é um perfume oriental, quente. Então pode ser que ele seja uma bombinha. Não estou criando expectativas, mas eu acho que vai ser um ótimo perfume. Então, assim, com certeza quando eu tiver aquele irmão, gente, vocês aqui, vocês vão ser os primeiros aqui com quem eu vou estar trazendo para a gente estar conhecendo juntos esse mais novo lançamento. Bom, gostou de saber mais detalhes sobre esses lançamentos incríveis que nós vamos ter acesso nas próximas campanhas e ciclos? Pois é, deixa o seu like aqui e comenta aqui para eu saber também qual é o perfume aqui que você quer logo de cara querer conhecer. Beleza?